Com a chegada da alta temporada, começa a movimentação das imobiliárias para aluguéis de imóveis. E mesmo em meio à crise, a procura no balneário de Piuma é cerca de 30% maior do que o ano passado. Diego está à procura de um imóvel para alugar para as festas de fim de ano. É para a família e o critério aqui é o conforto. Ele pediu a ajuda dessa corretora que está no mercado há oito anos. Estou procurando um imóvel para o Réveillon, em um período de cinco dias, com valor de até R$ 2.000,00, que não esteja muito acabado, um imóvel comporte a família bem. Há mais família do que garotado, então preservando o bem-estar deles. Segundo a corretora do balneário de Piuma, a procura já está bem aquecida em vista do mesmo período do ano passado. Em torno de 40% dos nossos imóveis já estão ocupados para Réveillon. Primeira quinzena e Segunda e Carnaval. Segundo a linha, a procura maior é por casas. As coisas mudaram um pouco. Cerca de 50% da procura agora são por aluguéis semanais, geralmente de quinta a domingo e podem variar de R$ 1.500 a R$ 8.000. As placas de alugas se vendem, se estão espalhadas pelo balneário de Piuma. Tem imóveis para todos os bolsos. Olha esse, por exemplo. São quatro quartos, dois são suítes, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala ampla, três sacadas bem espaçosas e vaga na garagem. Conforto e comodidade, isso é o que procuram as pessoas que alugam imóveis na alta temporada. Por exemplo, um apartamento como esse daqui com 10 cômodos e que fica a cerca de 50 metros da praia, a diária pode variar de R$ 300 a R$ 500. Agora é claro que pela quantidade de dias de aluguel e também pela quantidade de pessoas. E olha que coisa boa, os preços são negociáveis. A gente tenta fazer o melhor aqui para o proprietário, o inquilino, então com certeza a gente sempre remaneja um pouquinho, né? Gente brasileira. Com certeza. De acordo com a corretora, o estado em que se encontra a Orla de Piuma já há algum tempo é um problema na hora da negociação. Os clientes reclamam muito na hora de fechar negócios. Infelizmente reclamam sim, né? Até que tem uma parte que não está dando nem para como está habitando, né? Para pegar a praia, o sol. Mas a gente espera que o governo estadual faça alguma coisa junto com a prefeitura para estar melhorando ainda mais para nós estarmos alugando e para quem está vindo usufruir, né? E mesmo com tantos imóveis para alugar, a corretora dá uma dica para quem tem a velha mania brasileira de deixar para alugar tudo na última hora. Em cima da hora continua o mesmo preço, porém, quem reserva antecipadamente pega os melhores, né? Em cima da hora já fica mais distante da praia, porque antecipado todo mundo quer ficar mais próximo. E aí